Oi gente, aqui é a Clara, analista de marketing da Rock Content e hoje eu tenho uma dica para vocês sobre e-mail marketing. Mandar e-mails para sua lista inteira de pessoas que estão cadastradas para receber o seu e-mail nem sempre é a melhor estratégia. Muitas vezes as pessoas se interessam por coisas diferentes que você tem a oferecer. Aqui na Rock Content, por exemplo, a gente segmenta muito os nossos e-mails baseados nos materiais que as pessoas têm interesse. Se alguém baixou um e-book de marketing no Facebook, por exemplo, provavelmente a pessoa vai estar interessada em outro material sobre marketing no Instagram, mas não necessariamente vai estar interessada em saber sobre vendas. Então, não manda muitos e-mails para sua base e em vez disso, segmenta baseado no que a pessoa gosta e nas informações que você tem sobre as pessoas. É isso aí gente, essa é a dica de hoje. Se você gostou, curte e compartilhe esse vídeo.